Salve galera Vídeo novo aí Mano, eu tô aqui em Araçariguama Tá ligado? Acho que você já sabe né Tem uns vídeos anteriores aí Aí você chega pra trampar, mano, onde eu paro o carro? Parei o carro E aí, será que o cu foi Para fora do rabo? Olha quem você encontra, a Cascavel, mano Mas eu fiquei sabendo agora Que foi o guarda que matou ela aí, mano O guarda viu ela passando na frente da guarita Ali, não deixou passar não Bixinha grandinha já Caralho, não, medo da porra Não dá não, véi Bixinha, olha Tirou o guiso dela, não dá pra saber a idade As fundiga já arregaçando Aí mesmo a bicha morta Parece que vai vir atacar essa porra Foda, hein Eu falo, mano Você tá nessa porra aqui, ó Um mata do caralho A mata fechada aí, ó Já vi pegada de onça aqui nessa firma E é de onça mesmo Porque ela escala o barranco ali Pra descer pra cá, ó A água é louca, mano Dá medo, hein Como é que trabalha agora? Com medo de entrar nos buracos Com medo de trepar nas máquinas Vai que tem uma... Essa porra tem uma ninhada por aqui Eu gosto de comida, hein Aproveitar que é sexta-feira Eu vou meter o pé nessa porra E vou embora pra casa Estou mal psicologicamente E não consigo trabalhar Isso é louco Snakers Caralho, as fundiga já arregaçando Pichinha grandinha, hein As fundiga arregaçando Pichinha grandinha 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 Obrigado.